Oi pessoal, estamos aqui no Hotel Cassino Cesar. Dentro desse Hotel Cassino eles tem um shopping com várias lojas de marca. Sem dúvida nenhuma marca que interessa a mais aqui dentro, todo aficionado, é essa que eu estou na frente agora, a Casa Fuenta. A Casa Fuenta é uma casa que ele é de propriedade do Arturo Fuenta e Cia, e funciona como um oasis aqui para o charuteiro ou para o fumante dentro desse shopping, porque não se pode fumar aqui dentro. Vamos entrar na casa para conhecer um pouquinho mais. Essa parte é uma seleção de umidores, alguns souvenirs, camisa, boné, chapéu, goiadeiras, cinzeiros, etc... A gente pode ver que a casa se assemelha muito com o restaurante El Floridito, em Cuba. E com essa música latina tocando aqui então, faz com que a gente faça uma viagem rápida de Las Vegas a Cuba. Tem alguns acessórios, maçaricos, cortadores, porta-charupos, cinzeiros... Vamos conhecer o umidor agora. Ótimo umidor, a gente já sente a umidade bem concentrada aqui dentro, você vê que os charutos estão todos bem umidificados. Aqui a gente encontra todos os charutos que são produzidos ou distribuídos pela Arturo Fuenta. Então tem uma coleção, vamos dizer assim, um bitolário completo aqui do Diamond Crawl da Ashton. Uma ótima variedade de bitolas da Arturo Fuenta. E aqui, algumas coisas um pouco mais raras, né? O Opus X que todo mundo procura muito. Aqui a gente encontra com facilidade, com uma variedade ótima de bitolas. Um charuto que se chama Casa Fuenta. Este charuto é feito somente para essa casa, só aqui que é possível encontrá-lo e fumá-lo. E a parte interessante aqui é esse Forbidden Collection. Aqui é uma seleção de charutos do Arturo Fuenta, que são mais envelhecidos, alguns de coleção. São medidos a preços bem mais altos aí do que a média geral dos charutos, né? A gente conta charuto aqui de 125 dólares, 75, 150. Mas o interessante é que pela raridade desses charutos, só se pode comprar duas unidades cada um dos consumidores que vem aqui. Bom, agora eu vou sentar ali fora para fumar um charuto. Eu sou o Alexandre Avelar, do site Conexão Tabaco. Deixo meu abraço e fumaçado para todos. Olá. E aí Próximo dia.